Olá gente boa, tudo joinha com você? Eu espero que sim, eu sou Patricílio Barros e você está no canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura O conteúdo de hoje eu trago você para atualizar, para ver cocau de telha hoje Vai aparecer aí na sua tela a data da postagem desse conteúdo Solta a vinheta e vamos ao vídeo Gente por nós estamos chegando na acolhedora cidade de Cocal de Telha Cocal de Telha, nós também temos conteúdos especiais aqui nessa cidade Conteúdo só passando aqui como eu estou fazendo hoje Conteúdo mostrando as ruas de Cocal de Telha Conteúdo contando a história de Cocal de Telha desde a fundação até a atual administração Cocal de Telha é uma cidade pequenina, bem pequenininha, mas uma cidadezinha acolhedora Bem boazinha e na realidade quem sabe mesmo é quem mora aqui né Mas isso pelo menos aparenta ser Um conteúdozinho especial extra aqui para você Esse conteúdo está sendo gravado hoje, terça-feira dia 7 de maio de 2024 Esse conteúdozinho está sendo gravado pela Cocal de Telha Eu quero mandar o nosso fortíssimo abraço a toda a população de Cocal de Telha, Piauí E quando você quiser saber um pouquinho mais sobre essa cidade É só você procurar aqui no nosso canal que você vai encontrar Encontrar conteúdos mais completos aqui de Cocal de Telha Olha aqui ó, a barraquinha aqui ó Vendeu o café da manhã Acho que eu vou parar logo aqui para tomar um cafezinho E vou ver, ó É bacana demais Muito bom Caldo de Telha E é interessante porque é o nome Cocal de Telha Tem um conteúdo que eu conto aqui, a história de Cocal de Telha E diz a história que é porque as casas aqui Elas eram cobertas por palha E aí com a chegada da linha de ferro Aqui na região de Cocal de Telha Sai do meio, cachorrinho Aí com a chegada da linha de ferro Começaram a trazer telhas de olaria Telha de cerâmica E aí as casas começaram Os proprietários das casas começaram a substituir a palha de coco, babassu e de carnaúba por telha E aí pegou o nome, né Cocal de Telha É simples assim Conforme a história aqui da nossa querida Cocal de Telha Ó, a gente passa aqui e pensa que a cidade é só esse trecho aí que eu acabei de mostrar Mas não é gente boa Você entra pra direita ou você entra pra esquerda tem a cidadezinha mesmo De Cocal de Telha Como disse, uma cidade de Zempi que diria bem pequena Mais acolhedorazinha Temos aqui vários espectadores do nosso canal que nos acompanham aqui de Cocal de Telha e da região Pra quem eu mando um fortíssimo abraço E quero desafiar os amigos aqui de Cocal de Telha e região pra nos ajudar Nós temos o objetivo De chegar em 31 de dezembro de 2024 Com 50 mil inscritos no nosso canal E pra isso eu vou precisar da sua ajuda Pra isso eu vou precisar da sua contribuição Da sua colaboração Você se inscrevendo aqui no nosso canal Você vai nos ajudar E você compartilhando, mandando O nosso conteúdo para seus contatos Você vai nos ajudar Você deixando um like no conteúdo Você vai nos ajudar Você fazendo um comentário Nem precisa ser um texto Se for um texto, melhor ainda Mas um pequeno comentáriozinho Um joinha Uma mãozinha Com o dedinho levantado pra cima Ou até mesmo pra baixo Porque acontece Não é nem todo mundo que gosta Dos nossos conteúdos E a gente respeita isso Mas Olha o carro aqui Querendo me fechar É isso aqui que eu não entendo Rapaz Acabei em vez de esperar A vez dele Ultrapassando em lugar proibido E causar acidente Aí não sabe por que A coisa complica Duas faixas contínuas E o cara Passou Gente boa Não é todo mundo que gosta Dos nossos conteúdos Mas As pessoas que gostam Que tem assistido Os nossos conteúdos Tem muita gente que assiste Mas não deixa like Não deixa comentário Mas Quando você deixa o like Deixa o comentário Você ajuda no engajamento do canal Por isso que é importante Então eu peço a sua ajuda aí Pra Nos dar uma força Aqui no nosso canalzinho Porque nós queremos chegar Dia 31 De dezembro de 2024 Com 60 mil inscritos Aqui No nosso canal Tá bom Faça isso E você nos ajuda Com toda certeza Gente boa Muito obrigado por estar aqui No Recanto Olímpaco Com Dicação e Cultura Contém o vizinho de hoje Você viu Cocal de Telha Piauí Hoje Atualizado Pra você Fortíssimo abraço E até no nosso próximo conteúdo Se Deus nos permitir